Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos aprender a ler palavras simples com apenas duas sílabas e já estão separadinhas aqui, tá bom? Para você que está começando agora. Vamos lá, nós temos aqui ó, R-I, R-I, F-A, 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 F-I, 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 L-O, com acento agudo, L-O, juntando vai ficar F-I-L-O. Esse acento agudo aqui na letra ó, indica que a última sílaba da palavra deve ser pronunciada com mais força. Com acento agudo Essa sílaba é a mais forte Por isso que tem o acento agudo aqui na letra A C-I-C-I-P-O com acento agudo Juntando vai ficar C-A-C-A-P-A Portanto ficou assim Rifa, Fada, Fila, Filó, Caju, Cajá, Cipó e Capá É isso aí meus amigos Olha, se você está chegando aqui agora Eu peço que você se inscreva Ativando o sininho das notificações em todas Para você não perder as próximas novidades Tá bom? Que Deus te abençoe Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo